E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Junior. Estamos no quadro Na Captura dos Games, hoje fazendo um pouquinho diferente do que normalmente eu faço. Estarei fazendo um unboxing aqui nesse mesmo quadro, sem mudar para o quadro onde aparece somente minhas mãos em unboxing. Será exclusivamente deste vídeo, é um teste que eu estou fazendo, espero que vocês gostem. Porém, antes de tudo, eu já vou te pedir naquele like neste vídeo, que nos dá aquele apoio e incentivo de sempre. Eu deixo felizes pra caramba. Foram dois itens a serem abertos aqui. Um deles são alguns jogos de Playstation 2 Mídia Prata, aqueles jogos que são prensados. Aqui, eu paguei R$25, não lembro quantos jogos foram, se eram dois, se eram três, era algo do tipo. O vendedor é o Philip Prince e vamos abrir. Cara, usou até papelão pra proteger o item. Muito bem embalado, viu? Que isso. Até difícil de tirar aqui. Pronto, tirei a primeira etapa. Aí. Ué, ele mandou até um outro piratinha de brinde aqui, que eu não, que não tava no leilão aqui, ó. Ele mandou daqueles piratinha mesmo, mídia roxa, no jogo Black. Então, vamos lá. Aqui, ó. O primeiro, que eles são mídia dourada, né? Mídia nem prata, não. É... Mortal Kombat Armageddon, Playstation 2. Mortal Kombat Shaolin Monks, The King of Fighters Máximo Impact, e Capcom vs SNK 2. Todos eles, com exceção do Black, que veio de brinde, são mídias douradas, como vocês podem ver. Está num ótimo estado, parecem no novo, e são jogos prensados. É muito próximo do original. Eu paguei... Foi 20 ou 25 reais. Mexi, 25 reais foram pagos nesse leilão aí. Ou seja, são muito baratos. Saiu a preço daqueles piratinhas, mídia roxa mesmo. Foi muito bom. Ele tá fazendo muito leilão desse tipo lá no grupo Top Games. Acompanhe esse grupo. Vou estar deixando aqui na descrição, caso vocês queiram comprar jogos lá também. O próximo é um acessório... Que eu queria muito. Nunca tive. Um amigo meu tem até hoje, Magno. Um abraço, Magno. Isso aqui é um teclado para o Dreamcast, cara. Eu sempre quis tentar até comprar o do Magno, mas ele não quis me vender. E agora eu tive a oportunidade de comprar. E tá num ótimo estado. Pelas fotos que eu vi no dia do leilão. Está em perfeito estado, parecendo o novo. Paguei 80 reais. Sem mais delongas, vamos abrir. Ah, o vendedor foi o André Yuri. Um abraço aí para o André Yuri. Bem embalado, viu? Já dá até para ver a caixa dele aqui, olha. Agora falta só o mouse do Dreamcast e a vara de pescar. Aí eu vou estar satisfeito. Muita gente pode perguntar. Pô, mas seu Dreamcast está estragado. Você ainda está comprando acessórios para ele? Estou porque eu tenho esperança de consertar todos os dois que eu tenho atualmente. E é um acessório que é muito útil no Dreamcast. Está muito bem a qualidade aqui, viu? Está muito conservadão. Tentar abrir aqui na tela para vocês verem. O nariz você deixa. Está embalado, né? Não sei nem onde começar de tanto o durex que tem aqui. Está indo. Aí. E esse é o teclado para o Sega Dreamcast. Como vocês podem ver aqui, olha. O Konect todo controle. A logozinha do Dreamcast aqui. Aqui atrás. Tem as informações da Sega. Eu achei um preço muito justo, R$80,00, pela qualidade que está o item. Eu corri muito atrás desse. E no Mercado Livre realmente não se pode comprar acessórios. Porque para eles tudo são itens raros. Realmente. É um acessório difícil de encontrar. Mas aí lá estava tipo R$200,00, R$250,00. O mais baratinho que você achava eram R$150,00. E nem caixa tinha. E eu consegui esse na caixa com um ótimo estado por R$80,00. E esses foram os itens de hoje. Obrigado por você que curte esse quadro do canal. Que são poucas as pessoas. Mas tem aquelas fiéis que estão acompanhando ainda esse quadro. Meu, muito obrigado. Quem é da família, assiste até o final. Obrigado de novo. Valeu, valeu. Obrigado.